E no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou mostrar como que eu extraio um parafuso que quebrou aí. Já ouviu falar naquele ditado? Quebrou dentro e escondeu a ponta? Foi esse daí, ó. Assiste esse vídeo aí até no final que eu vou falar de onde que é esse parafuso e quanto que eu cobro pra fazer um serviço desse daí, beleza? E você que tá assistindo esse vídeo aí, me diz aí nos comentários quanto que você cobre fazer um serviço desse daí e como que você faria, se você faria diferente de mim, igual usaria outra ferramenta. Lembrando que eu uso as ferramentas que eu tenho na minha oficina, viu? As ferramentas que eu usei aí, as que eu tenho, então nenhuma outra eu tinha como eu fazer, né? Porque eu não tenho... E eu soldei essa arruela aí, ó, assim, pra mim conseguir pegar o parafuso. Porque se eu soldar essa porca diretamente aí, como esse parafuso tava quebrado muito dentro, a solda ia pegar na superfície de fora e eu não ia conseguir tirar esse parafuso aí, né? E dessa vez eu soldei aí, esperei esfriar, depois esfriei bacana mesmo com água, porque teve uma vez aí que eu não esperei esfriar direito, quebrou. Aí comentaram dizendo que era pra ter esperado esfriar, né? Que eu não tenho muita paciência não, eu tenho pressa, né? Olha aí, esperei esfriar bacaninha, agora bora tirar, né? Aperta, frouxa, vai indo, vai indo, bora ver se vai dar certo. Esse parafuso aí quebrou, foi entortando mesmo. Vocês vão ver no final do vídeo de que que é e por que que quebrou, né? Você que tá assistindo até aqui, meu amigo, já curte o vídeo aí, comenta de onde que você tá assistindo, deixe sua opinião sobre o serviço aí, se você faria diferente. Ou se você não faz esse tipo de serviço, mas gosta de assistir os vídeos, né? E mesmo esperando esfriar, quebrou, né? Quebrou aí porque a solda pegou muito pouco, mas eu consegui tirar um pouco, ficou melhor de eu soldar aí um parafuso, né? Aí como ele saiu um pouco pra fora, eu vou passar uma graxinha pra solda não pegar por fora aí, e vou botar um parafuso agora. Não tem muito tempo pra lamentar não, e esse dia aí eu tava apressado que só que eu tava sozinho na oficina, aí você já sabe, né? Correria danada. E foi uma sorte quase de ganhar na loteria, porque esse parafuso segurou aí de uma tal forma, e deu foi trabalho depois pra poder quebrar ele. Aí ficou bem segurado, viu? Agora vamos só na maciota aí, esperei esfriar também, né? E fui colocando, tirando, apertando, frouxando. Aí eu tive mais um pouquinho de paciência, porque eu queria que esse jeito aí desse certo, né? Aí eu já tava confiante, hein? Que mesmo que quebrasse de novo, até passei um WDzinho aí pra dar uma lubrificada, ó, ficar melhor. Mesmo que quebrasse de novo, eu já sabia que a solda do próximo não quebrava não, porque ia ficar bem melhor de soldar, né? Como já saiu um pouco pra fora aí, ó. Daí pra frente é só sucesso, meu irmão. E essa solda aí ficou tão bem segurada que o parafusinho entorta, mas não quebra, viu? É mais fácil quebrar esse parafusinho aí do que quebrar nessa solda aí. Já já quando eu conseguir tirar aí, eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou bacana aí. E essa mão de força aí, o que vocês me disseram? É a primeira que eu vi na minha frente, então é ela mesmo, né? Não tem muito que ficar procurando ferramenta especial, não. Funcionou, nós usamos. E agora tá chegando aquela hora satisfatória, né? Com a mão aí, ó. Aê, mas isso dá uma alegria tão grande no cara. Vocês não tá entendendo, só quem passa por essa alegria que entende, viu? E geralmente eu cobro 30 reais pra fazer esse serviço aí. Olha aí, que beleza. E isso daí é de uma academia, viu? Serviço de academia. A pessoa pega o peso, não dá conta, derruba no chão, quebra. Aí sobra pra mim, né? Mas é isso mesmo. Tô aqui pra isso, beleza? Valeu, meu amigo.